Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo da nossa série Usina Robots Hoje vamos testar a nossa interface completa, botões e display LCD para o robô aspirador Eu fiz a soldagem dos botões agora no sistema embarcado e temos já praticamente todo o hardware completo Vamos fazer esse teste prático, bastante interessante, várias dicas sobre o projeto serão dadas para você Like de sempre, inscrição no canal e ative as notificações, vídeo que é um oferecimento da Usina Info Acesse usinainfo.com.br e invista aí em kits de robótica ou muitos outros produtos para os seus projetos Também confira os nossos cursos Hotmart, links na descrição Vamos para o vídeo de hoje, segura aí No software do robô eu acrescentei aqui informação do botão que foi clicado Está certo? Estou aqui na linguagem C, software na linguagem C, no compilador micro C E eu tenho a função ReadKeyb, que é a leitura do teclado E ele verifica qual botão que o usuário está pressionando Temos quatro botões previstos Um de Enter, um de Escape, um de Incremento e um de Decremento Que a função atual é incremento de 10 em 10 ou incremento de 1 em 1 Se eu pressiono o Ink, eu vou incrementar de 10 em 10 para ajuste dos minutos em que o robô irá operar Irá fazer a limpeza E em Deck eu estou incrementando em unidade Por enquanto está assim, mas facilmente podemos modificar ao longo do tempo O importante é que tenhamos certeza de que está funcionando O display já vimos no último vídeo aqui desta série E hoje vamos completar com o teclado na prática Para ver funcionando por completo Aqui no loop infinito estamos chamando a função de leitura do teclado E esta função que mostra o tempo ajustado no display Antes de mais nada, quando inicializamos o sistema O PWM começa a funcionar E esse PWM vai para o motor do aspirador Só que depois nós vamos alterar isso Para que o motor do aspirador comece a funcionar Quando o usuário ajustar ali na interface HM Que quer iniciar um ciclo de limpeza Configurar o tempo e dar um start ou um enter Para que o robô comece a se locomover Comece a efetuar a limpeza certinho Basta alguns ajustes no software para termos isso por completo Aqui no simulador você pode ver Temos os quatro botões com resistores de pull-up Ligados aos pinos 3, 4, 5 e 6 Port A do PIC 18F4520 O LCD já está funcionando Quando inicia o sistema O PWM do motor começa Provisor apenas para os nossos testes iniciais E ele mostra depois que completou ali O tempo na tela Se eu clico enter Aparece ali que foi clicado enter E veja que já está decrementando Então aqui seria já o ciclo de limpeza ocorrendo E já a contagem regressiva Quando chega em zero o robô terminou o processo de limpeza Se eu clico enter de novo ele dá uma pausa Se eu clico escape ele por enquanto não está fazendo nada Mas poderia ser um cancelamento E aí volta para os 10 minutos Ou para os minutos que haviam sido ajustados Isso também pode ser adicionado no software Se eu clico em ink ele incrementa de 10 em 10 aqui os minutos Para modificar esse tempo E se eu clico em deck ele está incrementando de 1 em 1 os minutos aqui E sempre mostrando a informação de qual foi o último botão pressionado Isso apenas por enquanto para testarmos Para ter certeza que está tudo certinho Ink, deck, escape e o enter Tudo perfeito aqui no simulador Próximo passo Gravar o software Já estou com os botões soldados na placa Vou mostrar para você também E vamos ver tudo funcionando Venha comigo Está aqui o sistema embarcado Aqui o display que já vimos no último vídeo E aqui os 4 botões Achei um espaço aqui no meio E soldei eles aqui mesmo Para facilitar Como eu estou já falando há várias semanas para vocês Esta placa aqui é provisória Esta placa aqui é para a nossa prototipagem inicial Para comprovar que o hardware está funcionando Sem precisar ficar conectando em protobords Então fica mais confiável o circuito desta forma Aqui os fios De ligação Fizemos a solda E aí só precisamos ligar Agora estou alimentando com a fonte de bancada Não estou utilizando o robô Pois é o teste da nossa interface Então precisamos dos motores do robô Alimentando com 12 volts O S3 Robot Backlight é bem forte Mas está aí Olha o tempo de 10 Eu vou ajustar aqui a câmera Para você ver o display funcionando certinho Câmera ajustada para o backlight do display Então vamos ver aqui Clicando em escape Aparece escape Clicando em enter Aparece enter E veja que começa a contagem regressiva Isso é bem legal Já está funcionando Então está Vamos supor que o robô esteja Realizando a limpeza E fazendo a contagem regressiva do tempo Que o usuário configurou Quero pausar Clico em enter de novo Ele congela Poderia acrescentar a função no escape Para voltar para o valor ajustado previamente Mas quero ajustar o tempo Aqui eu incremento de 10 em 10 E aqui de 1 em 1 Então clicando aqui Já está incrementando de 10 em 10 Como você pode ver E aqui De 1 em 1 Link Deck Escape E enter Todos funcionando conforme o previsto Outro detalhe aqui É que eu soldei um pack de resistores Para os resistores de pull up No nosso projeto Esse Componente preto aqui Está ali Fazendo papel de pull ups externos Para os nossos botões Mantendo as entradas do pick Em nível lógico alto Utilizei o pack Para economizar espaço Até porque não teria espaço Para colocar os resistores Na parte de cima Se eu não tivesse o pack no estoque Eu teria que soldar os resistores De 10K Aqui embaixo mesmo Mas como eu tinha Encaixou perfeitamente aqui Utilizei ele agora no projeto Na prática Podemos também utilizar Pois vamos precisar de 5 resistores Podemos substituir por um único pack De 10K Está certo? Mais uma evolução no projeto Como você sabe A cada semana estamos evoluindo Pouco a pouco aqui Esse projeto Queremos fazer com calma E queremos sempre trazer dicas Para você desenvolver E aplicar em outros projetos Então a forma de construção Aqui Já trouxemos diversas dicas Para você Espero que esteja gostando Deixe seu feedback E comentários Aqui embaixo Esse foi mais um vídeo Da série Usina Robots Nos siga nas demais redes sociais Tem o Instagram Tem o grupo no Telegram Tem a fanpage no Facebook Tem o Twitter Está tudo aqui embaixo Acompanhe os nossos cursos Hotmart Também E se inscreva no canal Se é novo por aqui Isso é engenharia Uso intencional da ciência Por hoje é isso Eu vou ficando por aqui Aquele abraço E até a próxima E até a próxima E até a próxima